Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Este vídeo é de fundamental importância se você quer tocar guitarra em alto nível. Mas, se você quer apenas tocar guitarra bem, esse vídeo serve para você também. Então, fique ligado nessas dicas. Existem vários vilões que podem lhe atrapalhar muito em seus estudos. E você sabe, o primeiro deles parece brincadeira, mas é a grande verdade. É o excesso de informação. Pois é muito bonito você ter no seu HD do computador vários métodos que você baixou, vários métodos que você pesquisou no Google, vários vídeos, vários links que você fica procurando aqui no YouTube. Pô, peguei um linkzinho ali, peguei uma ideia ali, você fica nessa migalha, certo? Você procura elementos na internet que você não sabe se é bom ou é ruim. Pois o seu computador, o seu HD lá, não vai fazer esse filtro para você. Isso é maravilhoso. Isto não presta. Então, você vai perder tempo e você não sabe o que estudar. Daí, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar em casa naquele seu tempo, que é aquele tempo que você tem para estudar. Ou você tem uma hora, meia hora. Você tem 15 minutos por dia, certo? Você tem 8 horas, 10 horas, isso não importa. Você tem que organizar os seus estudos, certo? Criar uma meta, criar um objetivo no instrumento. Beleza, você tem lá no seu HD vários métodos. E na mão, quando você vai improvisar, você sabe apenas a pentatônica em uma escala. Isso é triste, hein? Se você se encontra nisso, tome cuidado, pois algo está muito errado. Mas esse vídeo vai lhe ajudar. Como você vai consertar esse excesso de material que você tem? Primeira coisa é você procurar um bom professor. Pois um professor vai conseguir lidar o caminho das pedras, estudar o que realmente será bom ou ruim, certo? Exato, invista nisso, pois investir em educação, no seu instrumento, na parte didática, você irá ganhar muitos anos. Eu assisti esses dias um vídeo do Fábio Lima, onde ele fez um comentário muito inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente, já falando aqui, é um excelente professor. Você que procura na parte de violão, com certeza ele é o cara para lhe ensinar. E ele comentou assim, meu, excesso de informação, internet, um monte de coisa. É a mesma coisa eu pesquisar no Google, lá, como faz para extrair um dente, uma coisa assim. E eu fazer algumas pesquisas e na porta da minha casa eu colocar lá, dentista. Meu, ele falou, com certeza você é preso. É, realmente, vai ser preso, isso é proibido. Mas na música, você pode estudar duas, três escalas, e daqui a um tempinho você vai lá e coloca na frente da sua casa, lá, aulas de música. Ninguém vai prender você. É uma triste realidade. Daí vai a pessoa desinformada, vai aprender com essa pessoa que mal sabe para ele. Então, em busca de um professor é muito importante. Ah, Gustavo, como que eu vou achar o meu professor? Meu, procure estudar um pouco mais a pessoa que você está de olho em fazer aulas. Veja o trabalho dessa pessoa. Veja se a pessoa tem um histórico grande no instrumento. Analise essa pessoa tocando. Você analisou, falou, pô, legal, toca bem, pô, é isso que eu quero. Analise outros profissionais tocando para você achar aquele que mais se enquadra no que você procura, certo? E agora tem um outro detalhe também. Às vezes o cara pode tocar um monte e a didática ser muito falha. Aí ferrou, meu. Aí não adianta você falar que faz aula com fulano de tal, que é the best, só que o cara não sabe lhe passar os conhecimentos dele. Aí não adianta, né? Então vai ter que fazer novas pesquisas, achar um professor que realmente lhe atenda. A pessoa tem que tocar muito, ter um conhecimento gigantesco, certo? Ter propriedade no que ele vai transmitir para você. E principalmente, tenha uma didática perfeita também. Então isso vai depender de você. Se você já me conhece há muitos anos, provavelmente você já deve ter feito uma pergunta. Como que o Gustavo consegue tocar essas músicas tão complexas? Músicas como essas. 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 Então, você sabe como eu fiz para tirar e chegar na perfeição para tocar esses elementos, eu tive muita é paciência, certo? Vamos supor que seu objetivo é tirar uma música, certo? Primeiro, escute ela toda para ver se você dá conta dela. Porque nada adianta você, ah, vou tirar a música, daí você tira aquela parte, tudo. Quando chega na parte mais desafiadora, ou seja, a parte que as pessoas realmente vão falar, ah, porra, está igualzinho, ah, nossa, que animal, ali você dá na trave, certo? Então, veja primeiro se você dá conta. Agora, se você fala, não, eu dou conta, então você tem que dar conta igual, igual, na perfeição, pois é aquele elemento mais desafiador que vai lhe fazer evoluir. pois você terá que ficar uma grande X de horas se dedicando só àquele elemento. Às vezes você pensa, nossa, o Gustavo tirou aquela música lá, sei lá, em um dia ele já está dominando. De jeito nenhum. Às vezes passa semanas ou até meses eu ali exercitando, lapidando cada trecho para que quando eu venha gravar o vídeo, pô, está legal, né? Então, isso é muito importante. Autocrítica. Seja assim com você. Seja nos mínimos detalhes, pois é nesses mínimos detalhes que as pessoas vão lhe avaliar. Cronograma de estudo. Isso é muito importante. Você ter uma meta. Vamos supor, você mesmo até sabe os seus pontos falhos. Meu, você já toca há anos e só sabe a pentatônica, só sabe uma escala. Está na hora de estudar o Shapes, está na hora de organizar essas ideias. Hoje, a internet veio com esses ensinos à distância. Então, com certeza, você vai achar uma pessoa que tenha uma plataforma, uma pessoa que realmente você goste e confie. Essa pessoa provavelmente deve ter seus materiais disponíveis para uma venda. Ali, você já pode organizar os estudos de uma forma muito legal. Primeiro, tocar guitarra não é uma receita de bolo, certo? Não existe um almanac para se tornar o melhor guitarrista do mundo. É claro, você vai ter que estudar vários elementos. Vai ter que melhorar o seu sweep, o seu ligado, paletada alternada, conhecimento de várias escalas, junções, aplicações. Tenho certeza que essas pessoas, esses professores, com certeza, irão lhe ajudar. E uma outra coisa que eu digo, como eu falei, tocar guitarra não é uma receita de bolo. Estude o que você está afim. Quer melhorar o seu ligado? Então, bora lá, vamos estudar o ligado. Só que estude ele até o ligado sair como você quer, para você não ficar pulando muitas etapas. Então, essa é a minha dica. Tenha disciplina. Esta disciplina é uma parada bem complexa, pois é bem diferente você ficar tocando guitarra e você estudar o instrumento. O estudo do instrumento é aquele lance focado. Sobe e desce escala, perfeição, tempo, metrônomo, dedicado naquele tempo que você tem. E diferente de você ficar colocando um backing track e improvisando com a pentatônica. Um dia eu recebi um vídeo, falou, Gustavo, estou estudando o teu método lá, improvisando com três escalas. Ele mandou. Ele estava fazendo coisas que eu nem tinha passado. Ele estava improvisando, eu não conseguia achar nada que eu passei. Porque ele colocou backing track ali, deve ter dado uma assistida por cima e ficou improvisando, improvisando. E, contrapartida, eu já recebi até vídeos. A pessoa falou, ah, Gustavo, estudei o seu método tal. Põe o vejo e falou, nossa, o cara pegou tudo. Cada um tem a sua disciplina, ou seja, força de vontade e foco. Então é isso aí. Espero que eu tenha lhe ajudado um pouco. Vamos falar mais sobre esse tipo de assunto que com certeza vai lhe ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários. Quem sabe eu posso lhe ajudar. E é isso aí. Vamos tocar guitarra e aprender guitarra sem enrolação.